level 231 inúmeras portas de ferro Gash, pessoal, vamos logo para o elevador Vocês não ouviram as últimas palavras do Ian? Nós temos que parar o faldo para protegermos o Japão e o mundo Unu, Momon, pra cima, Sanbedono, estamos com o tempo? Um pouco O faldo vai chegar no Japão em 15 minutos Mas para chegar no cérebro onde o Zen está, ainda temos que passar por mais duas portas Hã? Deve ter demônios esperando pela gente, como antes, não é? É o que parece Para alcançar o cérebro e derrotar o Zen em 15 minutos Não podemos ficar em uma sala por mais de 5 minutos Aquela primeira batalha nos distraiu demais Mas o Gash não será capaz de usar nenhuma magia até o Kiomar acordar E o Magon está cansado da batalha anterior Se continuarmos, contra que tipo de inimigos teremos que lutar para chegar até o cérebro onde o Zen está? Segundo andar, no caminho para o cérebro do faldo O elevador está subindo Zarutmu e Fango foram derrotados Sim, isso mesmo Vocês entendem o que tem que fazer Gaiwan e Cherish Sim senhor, não importa que tipo de intrusos apareçam Seguraremos todos os intrusos nessa sala Então você não precisa se preocupar com a porta que leva do segundo para o terceiro andar Porque eu estarei usando a armadilha das inúmeras portas de fé Cherish Você sabe o que acontece se não derrotar os intrusos, não sabe? Tudo bem Nós definitivamente vamos derrotá-los Gaiwan? Senhor Não deixe a Cherish sair da sua vista Entendido senhor Então eu deixarei o resto com vocês dois Zen, essa é uma funcionalidade bastante útil Eu ainda estou aprendendo sobre o faldo Vou encontrar mais funcionalidades interessantes Só uma coisa O que Edufox? Não, deixa pra lá Tudo bem Uma daquelas pequenas luzes daquele monitor não é uma estrela Eu sei que devia ser um avião Mas, bem, nada pode se aproximar do faldo mesmo Então deixa pra lá Cherish, você está bem? Eu estou bem Ela não consegue parar de tremer de medo Não há nada que possamos fazer nesse momento Temos que fazer o que os iam mandar Eu não tenho o poder pra fazer nada além disso Para poder sobreviver Eu vou derrotar os intrusos que estão vindo Não importa como Unu, o que é isso? Essas são todas as portas De todas essas portas Apenas uma leva ao próximo andar É chamada de armadilha das inúmeras portas de ferro Se vocês quiserem seguir para o próximo andar Então terão que achar a porta correta Bem, há aproximadamente 800 portas 800? Ah, e daí? Mesmo assim é só a gente testar todas Assim Golfa-o Ah, fogore Idiota Não vamos deixar você fazer o que quiser O que devemos fazer? Vamos derrotar esses caras primeiro E depois procurar pela verdadeira porta Não, não temos tempo pra isso O faldo já está chegando no Japão Eles não podem nos parar se tentarmos abrir todas as portas ao mesmo tempo De Maburu-kun Então os cone do Kanchomi vão nos proteger dos ataques dos inimigos Pessoal, use essa chance para abrir as portas Sim Que idiotice Eles acham que vão mais rápido se todos participarem Essa porta é muito pesada Nem mesmo a força de um demônio pode abrir tão facilmente assim Mesmo com a minha força Essas portas não se movem nem em um milímetro Droga Estamos perdendo muito tempo Cones do Kanchomi Ajudem Ajudem Gareko Faru Merda Como podemos encontrar a porta para o próximo andar desse jeito? Beleza, Cherish Cherish? Mas por que você está usando uma magia fraca dessas? Você realmente quer derrotar esses caras? Eu só estou medindo as forças deles, Gairon Não se preocupe Eu não vou desobedecer o Zen É Cherish? Cherish? É mesmo? Meu amigo, o Ted, falou esse nome Você conhece um demônio chamado Cherish? Eu estou procurando por ela Ela é um demônio fêmea que usa um chapéu O cabelo dela é ondulado e cheira bem Um chapéu? Cabelo ondulado? Não pode ser Você é a Cherish? Você? O que é isso? Vocês não podem se dar ao luxo de conversar com seus inimigos Amor, Basukaku Gash Uno, essa garota é aquela que o Ted estava procurando Há muito tempo o Ted me salvou e disse que Ela era como se fosse da família para ele Ela deve ser uma pessoa de bom coração Se eu puder falar com ela, ela vai se juntar a nós Eu tenho que falar com a Cherish Cherish Hã? Você ainda não apanhou o suficiente? Cherish, você quer conversar com aquele demônio? Não tenho nada para tratar com ele Eu só tenho que derrotá-lo Vamos acabar com isso de uma vez com uma magia forte, Nicole Vamos destruir aqueles cones também Merda O que vamos fazer? Isso está indo do jeito que eles planejaram Nós também não podemos abrir as portas Temos que lutar contra eles Uno, conversar Eu, Tido Diganor Um distúrbio aconteceu perto do ânus do faldo Pelo bem de seu estômago, a velocidade máxima será suspensa O que exatamente é esse distúrbio? Próximo do ânus, fortes gases estão dissolvendo o corpo E o escapamento de gás quebrou O gás em breve será expelido Diganor de oboido Isso cheira mal Já está bom? Sim Certo, papi? E o demônio que só servia de alívio cômico na série Acabou que ajudou o Ghash e os outros Para não tomar uma magia, digamos, da Cherish Agora o faldo vai peidar Com um peido grande desse Ele vai fazer um buraco nas calças E nós podemos sair Então nós vamos fugir Três segundos Até a eliminação do gás Nós temos que pular Antes que o faldo pare de peidar E o buraco se feche de novo Ele parou de peidar Agora Porque um avião Parece que conseguimos chegar Tido Certo, Didi Vamos resgatar meu amigo Ghash Level 232 Terror inabalável O ânus do faldo terminou de expelir o gás venenoso Entrando novamente velocidade máxima Motor de velocidade máxima reiniciado Além disso, pelo problema ocorrido O tempo estimado para a chegada ao Japão Aumentou 10 minutos Eu não faço ideia do que aconteceu Mas isso é muito bom Sim, agora o tempo de chegar até o Japão É de 25 minutos Eu não deixarei Você fazer isso Digando o garfo Nesses 25 minutos Nós podemos passar dessa sala e da outra E derrotar o Zen E impedir o faldo de destruir o Japão Somente nós podemos defender os seus ataques Pessoal, concentrem-se em abrir aquelas 800 portas Andem logo E achem a porta que levará ao próximo andar Obrigado, tio Pessoal, as portas são bem pesadas Mas dêem o melhor de si Xerixi Você Você conhece um demônio chamado Tido? Você conhece o Tido? Unu Ele está viajando pelo mundo procurando por você Por favor Se você realmente é amigo do Tido Junte-se a nós Se você está aqui Então o Tido com certeza virá para o faldo Então Amigo do Tido Xerixi Me desculpe Você deve ter me confundido com outra Xerixi Unu A Xerixi que conhece o Tido Não sou eu Anos Vamos, Tido Certo Esperem Por favor, deixe a gente ir nesse avião Nós queremos sair daqui Hã? Quem são vocês? Desculpe Mas esse avião vai ficar aqui até nós voltarmos com nossos amigos Hã? Eu não entendi Por que vocês vieram para cá? Nós viemos resgatar nossos amigos Recebemos um e-mail do Kiyomaru e dos outros Pelas instruções daquele e-mail Nós entramos em contato com o Apolo E chegamos aqui com o avião dele Kiyomaru? Amigo do Gash? É mesmo O que vocês estão fazendo dentro do faldo? E logo nesse caminho? Hã? Onde eu estou? Quem sou eu? Hã? Eu? E-T Língua terráquea Não entender Vocês conhecem os caminhos daqui? Eu tenho um trabalho para fazer aqui dentro Ele já bateu na gente Hã? Não Eu não quero voltar Nós procuramos pela saída Nos perdemos Não conseguimos encontrar a saída E então finalmente Fizemos o faldo peidar E fazer um buraco Se você não me levar Onde o Gash e os outros estão Vou te dar um cruzado de direita Zé? Certo Antes de chegarmos aqui O Linho nos contou sobre uma passagem secreta Se passarmos por ela Podemos chegar no pescoço rapidinho Mas nós não vamos voltar É terrível Zen, um demônio mais forte que o Linho Tomou o controle Ele também deu a seus lacaios Um pouco do poder do faldo Então todos eles ficaram mais fortes Com certeza Gash e os outros Já devem ter sido derrotados Me desculpe Com certeza Gash e os outros estão bem Pare de me bater, papi Hã? Ei, ei O que você está fazendo? Ele tem um pouco do cheiro dela Impossível Ei, você Há um demônio chamado Cherish dentro do faldo? Cherish? Talvez sim, talvez não Nós passamos muito tempo com o pessoal Então ela pode estar aqui? A Cherish pode estar aqui? Eu estive procurando ela pelo mundo todo até agora E não a encontrei Ei, você está com fome? Você foi abandonado? Se foi, então venha pra minha cidade Não há nenhum adulto na nossa cidade das crianças abandonadas Só bons amigos Fala sério, essas crianças são ótimos trabalhadores Em primeiro lugar, nos dê o pagamento que você prometeu Olhem pessoal, podem comer Comam até ficar cheios Ela sempre estava nos ajudando Ela garantiu que nós sobrevivêssemos Ela era forte, bonita Eu nunca vi ela ser fraca em nenhum momento Ei, Tido No que você está pensando? Nós temos que salvar o Gash Cala a boca Eu sei disso Era isso que eu estava planejando desde o início Segunda sala até o cérebro do faldo Jet, você não pode lançar outras magias além da Amor, Basu, etc? Gairon, desde que você recebeu o poder do faldo, você mudou Antes você nunca usaria uma magia forte em um oponente fraco Você tinha que ter certeza se seu inimigo valeria a pena usar suas magias fortes Se você quer que eu as solte, então traga-me um forte oponente que é digno delas Jet, você não estaria pensando em trair o Zen, não é? Não, eu gosto daquele cara A luz nos olhos dele é legal Ei, Cherish Como você pode perceber, eu estou nesse impasse Então trate de eliminar nossos inimigos Ou vamos ver o quanto você é resistente à eletricidade Não seria engraçado? Ah, seu desgraçado Pare com isso Isso não é bom Eu não posso desafiá-lo Meu corpo ainda se lembra da dor da eletricidade do Zen A Cherish está morrendo de medo do Zen Ele realmente é tão forte assim Ela sempre foi tão forte até agora Merda Se somente o Tido estivesse aqui agora Pare com isso Por que você precisa falar dele agora? Aquela criança não pode fazer nada sem mim Aquele idiota Sempre estava tentando aparecer Ele não pensava em nada Além de vencer lutas Ele pensava que era a única forma de me ajudar E mesmo assim Não quero que ele me veja desse jeito Atacando cruelmente oponentes que não estão resistindo Nicole Vamos acabar com isso com a magia de nível de yoga Vamos queimar os livros deles em um ataque Tem certeza? Por favor Isso É assim que se fala, Cherish Vocês estão ferrados Vocês não vão conseguir se defender da magia mais forte da Cherish Hã? Merda Ti Tido Dido Beleza, Gash Você está vivo Me desculpe por me atrasar Mas agora eu vou acabar com Esse cheiro O cheiro do cabelo ondulado dela Che Você esteve nos ajudando Você garantiu que é a nossa sobrevivência Você é forte E bonita Eu nunca vi você em um momento de fraqueza Seu idiota Você estava sempre querendo aparecer Tudo o que você se importava Era em vencer as lutas Pensava que era o único jeito de me ajudar E não importava o que acontecesse Eu podia contar com ele Tido Ei, Cherish Você é tão forte Então por que está chorando? Música Level 233 Um grito de socorro Cherish Você é tão forte Então por que está chorando? Por que você veio aqui, Tido? Você veio fazer o mesmo que essa criança? Você também veio para derrotar o Zen E parar o faldo? Os inimigos do Zen São meus inimigos Saia daqui Ou serei forçada a atacá-lo Hã? Cherish Do que você está? Ei Vocês não disseram que esse tal de Zen Estava controlando o faldo? Papi Vamos sair daqui Uno É isso mesmo, Tido Nós só temos 25 minutos Para impedir que o faldo destrua o Japão Então vocês estão abrindo todas essas portas Para chegar ao lugar onde o Zen está? Sim Mas há 800 dela Somente uma dessas portas leva ao próximo andar Além disso Aquele demônio de armadura está nos impedindo assim como a Cherish Tido Me desculpe por minha garota estar te atrapalhando, Gash Mas ela com certeza é uma boa garota É por isso que Por favor, deixe a Cherish comigo É? O que você pensa que vai fazer? Uau Ele é forte Ele usou uma magia de fortalecimento do cor Amigos do Gash? Eu sou o Tido Sou um amigo do Gash E um aliado de vocês Eu vou parar esse cara de armadura E a Cherish Vocês não serão mais incomodados Mas me prometam uma coisa Não importa o que acontecer Vocês não vão interferir na nossa luta Vocês não precisam me proteger Concentre-se em abrir as portas Mas, Tido Acredite em mim Eu ficarei bem Você sabe o quanto eu sou forte, né? Uno Agora você não tem tempo pra perder, não é? Entendido Pessoal Vamos fazer o que o Tido pediu Abram as portas Sim Jet É Aquele cara tem coragem Vamos fortalecer seu corpo também Ele aumentou a velocidade Jet Hora de passar de marcha Oh Então você é do tipo Que tem somente magias de fortalecimento Que precisam ser ativadas uma de cada vez Mas meus braços e pernas Já eram fortes desde o começo Você ainda não viu a verdadeira força do meu braço Jigamu Passa o carro Agora Acabou O que? Você ainda está de pé? Quem fez a Cherish chorar? Foi você? Hã? Do que você está falando? Saku Até onde as magias de fortalecimento dele chegam Seu A Cherish é a pessoa mais importante pra mim Ela é como se fosse minha verdadeira família Se você a fez chorar Eu não vou deixar você viver O que? Uno Que força Idiota Você não mudou nada Você esteve procurando por mim Com essa atitude o tempo todo Já que é assim Eu não vou conseguir não te atacar Merda Cherish O que você está fazendo? Você não vai atacar esse cara Entendido Se não vai atacá-la Então talvez você precise se lembrar um pouco do Relâmpago do Zen Então você é o outro demônio além do Zarechimu que não recebeu os poderes do faldo? O Zarechimu ainda planeja derrotar os intrusos E você? Eu disse que ia eliminar todos os demônios que não me ajudassem Você se lembra? Bem O que exatamente? Barul Gira do Zakenna Esse relâmpago vai introduzir a dor da minha eletricidade dentro do seu corpo Até que você seja completamente queimada Eu não vou perdoá-la se você desmaiar devido a dor Antes que seu corpo seja destruído Eu quero que essa dor destrua seu espírito para sempre Como é? Qual o sentimento de sentir que seu corpo será destruído? Você está à beira da morte Gairon Você tomará conta dela Aqui está uma cristalização do meu relâmpago Ele não é o mesmo que um verdadeiro Mas a luz desse cristal vai fazer o corpo da Cherish se lembrar da dor da minha vida A eletricidade Se ele brilhar com o máximo de intensidade Seu espírito com certeza vai desabar Eu vou colocá-lo dentro de seu corpo Cherish Você consegue me ouvir? Seu corpo já está sendo restaurado pelo líquido do faldo Para poder parar os intrusos Você deve aguardar as ordens na sala abaixo Você deve me mostrar sua lealdade Bem Ao menos você não me desafiará novamente Vamos Duvox Vamos começar os preparativos para o faldo entrar em velocidade máxima Medo Eu estou com medo Aquela maldita eletricidade Mas atacar o tiro Bem Cherish Lembre-se do relâmpago do Zenon Não Atacar o tiro Não Não Ah Cherish Você está bem O que está acontecendo? Por favor Nicole Lance uma magia Entendido A dor A dor Sumiu Cedo Me desculpe O que? Hã? Hã? Boa Um ataque direto Ele desviou? Não Ele ao menos tentou desviar Cherish Eu ainda não tenho ideia do que fizeram com você Mas eu sei o significado por trás das suas lágrimas Você está me pedindo para salvá-la A dor que você sofreu Se eu puder fazê-la ficar um pouco melhor Eu darei o meu corpo para você Use-o como quiser Então é isso galera Assim se encerra mais um capítulo de Kojiki no Guest Bell Aqui é mais uma página bônus do Makoto Explicando quando ele quebrou o pulso A editora em vez deles esperarem dar uma pausa no anime Não, eles preferiram mudar tudo e fazer aquele final bosta que ficou Então é isso galera Se vocês estão gostando dos episódios Se inscrevam no canal e até o próximo Valeu Tchau Tchau